Tem que ser aqui mesmo, deixa eu fazer um ponto de coisa aqui, peraí, um ponto de interesse, não apareceu no mapa. Caralho, dá mesmo! Pra esquerda aqui ó. Ixi, já era, agora bora. Geralmente era pra ficar aqui ó, do lado esquerdo. Caralho, os tiros. Me segue, lá na frente tem um hangar. Caralho, o hangar tá fechado. Nossa, eu tô só o cheiro de vida. Morri. Minha moto, ou tanque. Aí você vai nascer perto de mim. Eu vou pegar um carro, você pega um caminhão e a gente sobe em cima do caminhão pra pular. Olha um caminhão ali ó. Você acha que sobe? Caralho, agora eu preciso deixar o lugar perto porque minha moto caiu. Aqui ó, tem um carro aqui ó. Estaciona aqui. Pode sair. Eita. Ah, não dá altura mano. Tem que colocar o carro em cima do caminhão. Vamos ver. Desculpa aí. Quer saber? Ou entra pela porta da frente. Se foda. Pode sair na frente fi. Chama a atenção dos caras aí. Chama a atenção dos caras aí. O jato é pra sair pra esquerda aqui ó. Aqui. É. Chama a atenção deles aí. Fica andando. Nossa, o tanque. Vai, entra. Vai, entra. Ai, caramba. Bem na hora que o tanque chegou. Eu fui saindo. Agora a gente sabe onde que tá. Vou pegar uma moto aqui. Pronto. Derrubei duas motos. Não, agora dá pra nem entrar direto pela porta da frente mesmo. Não, agora dá pra entrar direto pela porta da frente mesmo. Já estamos com uma estrela mesmo, o que que é um peito pra quem tá cargado? Nossa! Já furou o pneu da moto, já. Tomei um tirão de tanque, fi. Sabe o que eu acho que vai ser esquema? Tive uma ideia. Você tem paraquedas aí? Você sabe como é que faz pra ver, né? É. Tá, então vou fazer o seguinte. Bora. Não, vamos primeiro no Motiliad, pegar paraquedas. Quer pegar ela? Derruba ele. Tá. Não, não tem. Vamos. 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 Vou voltar a buscar você Cadê tu? Polícia Marca o montinho ali pra nós Não sei que é por aqui, agora é exatamente mesmo, não sei não Ixi, não é nem esse monte aqui, é outro monte ainda Ixi, vou morrer Me perdi Onde será que está a moto? Acho que é o mais alto, aquele grandão Vamos lá Porque agora ele está num lugar onde não tem carro, não tem porra nenhuma Deixa eu ver se dá certo Clube Aqui Beleza Consegue me ver aqui? Mostra aqui Vou de motão agora Nossa, por que que eu fui inventar de ir pro meio do mato? Tinha um rio pra atravessar ainda Mas não, quer cortar caminho pro meio do mato que é mais rápido Aham Nossa, precisa chegar na entrada dele ali Mata Beleza Uma pra cada um Tem outra aqui no chão, o que é mais rápido? Eu acho que eu furei o pneu dela. Não, não furei não. Vamo fi, a polícia tá vindo. Você entendeu o porquê do paraquedas? É... opa! Não, não furei. Não, não furei. Na polícia. Caralho, onde eu vou subir aqui? É só até chegar o primeiro paraquedas. Ah, que da hora. Eita! Consegui! Opa! Peraí, deixa eu marcar agora a coisa para nós ver. Nossa, mano, que rolê, velho. Eu acho que a entrada é por aqui. Não. Vambora. É só pegar o paraquedas. Moça! Já vim para aqui embaixo já. Se eu parar é para morrer. Vou salvar.